Vamos terminar de uma forma educada. Então, é por isso que eu estou voltando com o Web Bullying. Eu acho que a gente precisa levar essa brincadeira sadia que não é bullying. Eu acho que a gente está confundindo, às vezes, o que é bullying, o que é pesado, o que, às vezes, a sociedade não está aceitando, com, caralho, rir não é problema. Rir faz bem e a gente se alivia de problemas, entendeu? Então, hoje, hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai subir ao palco e ela representa a geração Z muito bem, porque ela é retardada. Ela foi uma das meninas que eu entrevistei aqui, numa época que eu fazia entrevistas com a geração Z, eu fazia perguntas, e ela tem uma resposta maravilhosa, que eu pergunto coisas dos anos 90 para ela, e eu falo assim, qual Sheila você prefere? E ela fala, a minha tia. Isso viralizou na internet, eu fiquei apaixonado por essa menina, ela é muito engraçada, e, em breve, ela vai ser uma das melhores comediantes do Brasil, se ela souber fazer zoeiras e não ficar de mimimi. Então, recebam com muitos aplausos ela, a espetacular Bauene, senhoras e senhores! Pode demorar, vai tranquilo, vai. A galera está sem tempo, tudo casado, quer voltar tarde. Tudo bem, como é que vai? Paz de Cristo. Pega aqui, o microfone é para falar. Isso. Obrigada, gente. Tudo bem, Bauene? Tudo ótimo, graças a Deus. É isso, é a Bauene. É um pouco Kelly Key, é um pouco... Bauene... Não sei se alguém conhece a Bauene, alguém? Muito famosa, Bauene. Você está... Bauene, eu fiz aqui com você uma vez, e o que deu de repercussão para você? Ah, teve bastante gente me arrasando, me achando bem burra, porque eu escolhi minha tia, mas a bota a família em primeiro lugar, gente. Eu vou fazer o quê? Bauene, você ainda continua com uma voz muito sexy. E o que te dá problema, imagino eu. Bastante, bastante. Eu imagino que você é de Cuiabá, acerteio? Oi? Não, foi uma piada. Enfim, você é carioca. Tá, vamos contar um pouquinho sobre você, para a galera entender onde a gente pode ir nesse webbullying, tá bom? Primeira coisa, você está namorando, casada, você está solteira, qual é a tua história? Eu estou ficando com um bofinho, mas estou solteira. Ficando com o quê? Com um bofim, um bof. Bof é como a gente chama homem. Na nossa época, a bof era viado. Ai, meu Deus. Eu acho que hoje ainda é. Deixando claro que esse termo a gente é totalmente contra. Pelo que eu estou vivendo, eu acho que é ideia. Bof é como a gente chama homem, e mulher a gente chama de mona, no Rio. Pelo menos a minha galera. Caralho, o cara se matou ali, o que você matou? O cara se deu um tiro, bof, o cara mata. Tá, legal. Mona é mulher e bof... Mas nenhum cara fala, estou ficando com uma mona. Nenhum cara fala isso. Não, não. Não tem como esse cara falar isso. É um babado mais mulher e viado mesmo que fala. Babado, legal. Pode falar o termo viado? Como é que está? Eu falo. Ninguém nunca me bateu na rua por isso. Enquanto eu estou bem, eu estou falando. Entendi. Eu não posso falar. Assim, vai na tua. Fica a vontade, assim. Não me bota nisso, não. Entendi. Tá. Quantos anos você está? 21. 21. Tá. Você trabalha com o quê? Você trabalha com TikTok, vídeos, conteúdo? Digital Influencer. Às vezes eu prefiro falar desempregada. Ah, está difícil. Procurando novas oportunidades ainda. Digital Influencer é tipo um Uber que não tem carro, né? É tipo... É pior, é chato. O que você faz? Eu sou Digital Influencer. É porque eu não tenho uma areia para... As pessoas olham com uma dozinha, assim. Ah, tadinha. Eu não tive possibilidade de crescer na vida ainda. Tá. Sem amor de pai. Você tem pai? Não, essa aqui não foi piada, não, realmente. Você não tem pai ou você tem pai? Eu fui feita de algum jeito, mas eu sim. Mas presença masculina mesmo, só dos bofinhos que eu pego. Mas você conhece seu pai? Isso é importante saber. Eu já vi algumas vezes. Como assim você viu do Datena? Olha lá, meu pai ali, ó. Esse é meu pai, mãe. Às vezes passa na rua, não tem tempo dele me ver primeiro e se esconder. E aí o pai... É mesmo? É um assunto polêmico para eu entrar ou não? Não, pode ir. Já faço terapia há alguns anos. Estou sabendo lidar legal, por enquanto. Tá bom, tá bom. Legal. Entrei muito errado. Puta que pariu. Sua mãe é solteira? Sua mãe tem um padrasto? Ela é solteira, ela é solteira ainda. Tá bom. E ela tem bofinhos? Ai, eu tenho até vergonha de falar, mas não, minha mãe estava por um tempo assim, bem solteira. Eu fico, gente, mas você é bonita, bem resolvida. Arruma um bofinho em nome de Jesus. Eu quero um pai, pelo amor de Deus. Hoje eu vou te arrumar um pai, Balene. Pior que ela tá aí. Calma. Já pede bênção. Benção, pai. Vamos lá. Antes de continuar, eu preciso falar da Insider. Do nada tem um merchan, mas é porque a Insider que faz esse projeto acontecer. Você já recebeu roupas da Insider? Nunca, a Insider nunca me nota. Queria até te ajudar pra mandar uma ideia pra ela. Você vai ganhar 150 reais aqui da Insider. A Insider, pra quem não sabe, é camiseta com tecnologia. Essa roupa que eu tô usando aqui é da Insider. Ou seja, pegou a camiseta na gaveta, põe no corpo, ela desamassa. Você pode levar ela num liquidificador, você tira, não precisa de mala. É maravilhosa. E eu tô dando um cupom de desconto pra todo mundo aqui dessa peça, pra quem tá assistindo esse vídeo, que é o Comédia 12. Mas no site da Insider tem toda a linha, certo? Obrigada, tá? Vou guardar aqui. Só pra entender, amiga, você tem amiga famosa? A minha pensão também era 150, meu pai nunca pagou, hein? Olha só. Você é um pai pra mim, Mau Mau. Peraí, peraí, peraí. É que eu conheço a Bauene, mas quando ela fala, você é um pai pra mim, é muito estranho o que vem na minha cabeça, mas para. Vai pra um lugar muito errado. É o Brasino, é o jogo... A Bauene fala, e a trilha da Bauene é... É o Brasino, é o jogo da galera. Imagina. Você é da onde, do Rio de Janeiro? Zona Norte. Moro lá por Guadalupe, pertinho de Madureira. Porque eu falo Guadalupe, ninguém nunca entende. Você mora no Rio. Por agora, eu tô aqui em São Vicente, na casa da minha mãe, que minha mãe mora por aqui, fugiu um pouco de mim. Já não tem pai lá. Aí ela já resolveu vir pra cá também. Que legal vai ser hoje esse webbullying, que vai ser uma terapia bacana. Amigo famoso você tem? Pessoas famosas que eu posso brincar? No WhatsApp eu tenho bem pouco, porque eu não fico muito em contato com essa galera. Que galera? Famosa, assim, tipo, cheguei agora aqui. Aí quem fala comigo por enquanto é porque quer me pegar, e aí eu fico assim, poxa, gente, vocês estão chegando muito afobado, calma aí um pouquinho. Quem tentou te pegar? Vai, solta nomes. Puta, pior que tem um aqui agora no meu WhatsApp falando a beça. É mesmo? Mais famoso? Pra mim é, é. É que assim, teu público eu acho que não vai conhecer, que é do mundo fã. Caralho, que escrotona com vocês. Não, público velho, merda, não sabe não. Não, é que ele é do mundo do fã, que é produtor musical, assim, não é. Tá, a gente vai descobrir. Desculpa, gente, foi mal, falei, desculpa. Tá, tudo bem. Você tá ficando com um cara, você tá namorando um cara e tem um cara tentando te pegar agora. Não, tô namorando, pera lá também, calma aí, gente. Não tô namorando, fica andinho só, tô solteira ainda. Grupo de família, você e sua mãe ou você mora com mais gente? Eu tenho, eu saí do grupo da família, família. Por que você saiu do grupo da família? Ah, que é chato, né? É verdade. Ficamos lá no bondio o tempo todo. Mas tem um grupo da família, da família mais chegada, mais juntinha. Aí eu tô nesse grupo. E tem um grupo da família mais família ainda, aí eu tô nesses dois. Que é você e sua mãe. É, eu, minha mãe, minha avó. Entendi. E minha tia, Sheila. Entendi. Tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode falar. Tá, você tá atualmente trabalhando com alguma coisa específica, só pra saber onde eu posso ir. Desempregada. Tá, beleza. Influência. Tá. Deixa eu ver. Drogas, tá usando alguma? Por enquanto, não. Cheguei nesse mundo artístico agora. Tá, mas já teve... Tô planejando. Até o fim do ano, quero usar pelo menos umas três. Tá bom. Pra ter certeza que eu entrei aqui. Você entrou mesmo. É. TDAH? Ainda não peguei. Tô usando máscara no metrô. Tá usando máscara no metrô. Tá bom. Eu acho que temos informações suficientes. Senhoras e senhores, agora é com a gente. Bem-vindo à volta do Web Bullying. Vem comigo, Baueine, por favor. Palmas para a Baueine. Vamos lá. Vem comigo, Baueine. Minha mulher? Estou de calcinho. Os caras querendo comigo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sereninha. Aaaaah! 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 Obrigado.